Essa vinhadora na frente Passa Vamos lá Como que é uma chama mesmo? A Índria Mandei a O vídeo da luta Que ela perdeu no último minuto É, você viu? Vinda mais ela Espera mais um pouquinho Um pouquinho mais só na hora de entrar Vamos lá Isso, pesou agora Ó Dá uma deixadinha pra entrar Mantém, mantém que é palco dela Mantenha, mantém Mantenha Que detança Que detança Gente, se ela tiver pra ser indicado, mantém Falta zero, cara Tá te travando Tchau 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 Tchau